Então quer dizer que você está atrás daquele WhatsApp modificado, que traz inúmeras funções adicionais que o WhatsApp comum não tem? Eu acho que você chegou no vídeo certo, porque aqui eu vou te ensinar a baixar aquele WhatsApp top, para você colocar os seus temas, aprimorar a sua privacidade e mais inúmeras funções que você só confere aqui no canal Vícios S.S. Uhul! Antes que eu me esqueça, por favor, ajude-nos a chegar a 50 mil inscritos, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Sem muito mais lenga-lenga, bora para o vídeo! Você provavelmente aí está com o seu WhatsApp normal da Play Store instalado, beleza? E o que nós temos que fazer antes de fazer o download do GB? É entrar no WhatsApp aí, vir aqui nos três pontinhos, vir em configurações e em configurações, galera, vocês vão clicar em conversas e aqui em conversas vai ter backup de conversa. Faça o backup aí de todas as suas conversas na nuvem aí do seu WhatsApp. Além da dica do backup na nuvem, pessoal, outra dica legal aí é você ir no seu gerenciador de arquivos, procurar a pasta WhatsApp, selecionar ela e clicar nos três pontinhos no seu gerenciador e ver se tem como você escompactar ele. Aí você renomeia aí para o WhatsApp backup. E por que eu dou essa dica, pessoal? Porque isso é um backup offline. Porque depois, na hora de instalar o aplicativo, tem como você recuperar tendo essa pasta aqui em mãos, tá ok? E agora vamos fazer o download do GB WhatsApp diretamente dos desenvolvedores, galera. Vamos abrir esse site aqui, a qual eu sempre deixo o link aí na descrição para vocês aí clicarem e virem para o site. E vamos simplesmente clicar aqui, ó, APK WhatsApp GB. Clicou aqui, ele vai vir para essa página do Mediafire e você vai clicar em fazer o download, ó. O download vai se iniciar aqui embaixo. No meu caso aqui está atrás dessa mensagem, ó. Vou apagar essa mensagem. Aqui está o meu download, eu dou um ok. E ele já começou a fazer o download. Antes de você instalar aí o GB WhatsApp, é importante desinstalar qualquer WhatsApp instalado aí no seu smartphone. Agora podemos abrir aqui o gerenciador de arquivos, vir em download e instalar o WhatsApp que acabamos de fazer o download. O WhatsApp aqui foi instalado, vou clicar em abrir. Ele vai abrir aqui essa tela para mim, pessoal. Eu clico em concordo e continuar aqui. Permito aqui armazenamento interno. E aqui a gente recupera o nosso backup, clicando em Restore. Colocamos o nosso número de telefone aí. E nessa parte, pessoal, ó, ele avisa que encontrou um backup. Clicamos em Restaurar. E avançamos. Nessa parte aqui, pessoal, temos que clicar em Nunca, pois ainda não está funcionando os backups. E clicamos em Concluir. Vai vir essa página aqui dos desenvolvedores. Você pode fechar. Aí essa propaganda também, você pode fechar ela. E agora sim, aqui está o nosso WhatsApp. Aparentemente é o mesmo WhatsApp, não é mesmo? Mas não, cara. Realmente tem diferença. E eu vou mostrar para vocês aonde. Clicando aqui nos três pontinhos, aqui em cima, você pode vir aqui, ó, em Configurações do GB WhatsApp. E aqui acontece a mágica, galera. Porque a primeira coisa que eu gosto de modificar aqui é a privacidade e segurança. Em privacidade e segurança, nós podemos aqui, ó, ocultar o visto por último. Remover tag de encabeamento. Isso quer dizer que você vai poder enviar as mensagens de outras pessoas sem saber que você copiou. Tem como você colocar quem pode te ligar. Só apenas os seus contatos, só os seus amigos ou ninguém. Tem como ocultar visualizações de status. Isso não vai mostrar para as pessoas que você visualizou o status dela. Tem como colocar anti-exclusão de status. Isso quer dizer que se alguém excluir aí o status, ainda assim você vai ver. Tem como você impedir que deletem mensagens para você. Clicando aqui. Fazendo isso quando alguém deletar alguma mensagem enviada para você. Mesmo assim você ainda vai ver. E tem também como você ativar aqui, ó, os tiques azuis somente quando você responde. O que isso quer dizer? Alguém te enviou a mensagem, nunca vai ficar azul. Só quando você escrever alguma coisa para aquela pessoa, ela vai ver que você viu aquela mensagem. E eu deixo também tudo marcado. Essa parte aqui é legal, ó. Em contatos, quando você estiver usando microfone ou escrevendo, o contato não vai ver que você está fazendo isso. Isso é bom porque às vezes você está enviando alguma coisa ou escrevendo alguma coisa. E a outra pessoa já está online lá vendo, né? E às vezes você desiste da mensagem, sei lá. E fica aquela coisa chata, né? Aquela situação chata. Fazendo assim ninguém vai saber quando você desistir de uma mensagem. E a mesma coisa eu faço para grupos, ó. Beleza? Isso é tudo o que eu faço aqui nessa parte de privacidade. Praticamente todos aí. Outra coisa legal aí é as configurações gerais do WhatsApp. E aqui, pessoal, ó. Nessa parte de enviar fotos com melhor qualidade, você pode selecionar ela. Assim, quando você enviar uma foto, ela não perde qualidade aí para os seus contatos, beleza? Nessa mensagem, você pode vir aqui talvez mais tarde. Porque nós vamos fazer várias atualizações. E depois nós atualizamos tudo de uma vez. Outra coisa legal aqui, ó. É o aumento de limite em megabytes de envio. Você selecionando esse botão aqui. Você vai poder enviar 80 megas. Até 80 megas aí nos seus status. Outra coisa legal que é enviar status acima de 5 minutos. Clicando ali você ativa ele também. Desativar o limite de compartilhamento de mídia. Que seria enviar diversas imagens de uma vez só. É legal ter também. Enviar status na melhor qualidade. Eu não acho interessante porque vai demorar para o outro usuário carregar o seu status. Então eu não acho interessante essa parte. Mas se você quiser ativar, fica à vontade. Ocutar mídias da galeria. Fotos, vídeos, gifs. O que significa, pessoal? Quando você selecionar isso aqui. Apenas quando você estiver no WhatsApp. Vão conseguir ver o que você recebe no WhatsApp. Seja foto, seja vídeo, seja gifs. A mulher pega teu celular para mexer. Como é que tu fica? Mais desconfiado que cego que tem amante. Nem mexe, é duro. Mexe só um zóio. E por último, pessoal. O que eu uso aqui. O que eu acho interessante usar. É esse auto-update da nova versão em Wi-Fi. Eu não acho interessante. Eu gosto de atualizar quando eu quero o meu WhatsApp. Basicamente é só isso que eu mexo nessa parte. Você vê aqui que agora ele vê um vermelhinho. Dizendo para a gente reiniciar o WhatsApp. Para aplicar aquelas configurações que a gente falou talvez mais tarde. Aqui em home screen. Você consegue desativar aqui aquelas mensagens que ficam em cima da tela. Quando alguém fica online. Eu particularmente não gosto delas. Eu deixo o meu aqui desativado. Mas se você gostar, pode deixar ativado. E até mesmo colocar um barulhinho aí. Não sei. Cada um faz o que quer, né? E outra coisa que eu acho legal é ativar essa aqui. Para mostrar na cabeça da página inicial o nosso nome. Agora se nós formos ver lá. Aparece aqui em cima o WhatsApp. Está vendo? Se nós vamos lá naquela função. E selecionamos ela aqui. Quando nós voltarmos lá. Vai estar vícios. Eu acho interessante essa modificação. E por último. Mas não menos importante pessoal. Que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. É essa parte aqui de loja de temas. Aqui você vai encontrar diversos temas para o seu WhatsApp. Alguns você vai ter que compartilhar com seus amigos. Para conseguir aí instalar eles. E outros estão free. Você pode instalar na hora. E quando você escolher aí o seu tema. Eu vou pegar um tema qualquer aqui. Para vocês verem. Vou pegar esse tema vermelho aqui. Parece ser da Xiaomi. Vou clicar nele. Então esse tema aqui pessoal. Se vocês quisessem ter ele. Você teria que compartilhar com sete pessoas. Ou cinco grupos. Eu não vou compartilhar. Porque eu não quero ter esse tema. Então eu vou pegar um tema aqui que está free. Vamos ver um tema que está totalmente free aqui. Um tema qualquer. Pode ser esse aqui. Beleza. Clicou no tema. Você clica aqui em downloads. E quando finalizou o downloads. Ele já aplicou o tema. Meu WhatsApp já está totalmente modificado. Claro que é um tema que está horrível. Se vocês quiserem um vídeo aí. De como encontrar diversos temas para esse WhatsApp. Deixe aí nos comentários. Porque eu posso trazer esse vídeo para vocês também. Então o vídeo vai chegando ao fim pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E que essas dicas aqui realmente façam a diferença para vocês. E se você tiver mais alguma dica aqui do GB WhatsApp. Deixe aí nos comentários. Que vai ser um prazer eu ler. Eu sou o Vinicius Jazeguedo do canal Vícios ECS. E vou ficando por aqui. Fui!